Mars! E hoje eu vou testar aqui com vocês, cara, eu já vou começar dando a minha opinião, eu achei essa skin maravilhosa, totalmente diferenciada de tudo que eu já vi, repara que sai uma fumaça dela, ó, como se o personagem estivesse, sei lá, esquentando ou, sei lá, sabe o que dizem que a batata tá assando? Pois é, o Top Criminal tá assando também, porque ele tá saindo fumaça, deixa eu dar um ruchadão, rapaz, você botou a mãe do cara pra ficar de luto mesmo, hein, rapaz, o cara caiu duro aqui, mané, pois agora eu vou vingar o meu inimigo, ué. Gelinho agachando que nós é pro play, toma foguetada, opa, morreu, nem venha, nem venha, você quer mais? Vem, vem que eu te dou, rapaz, você não tá contente com uma vez, você quer, pauta duas. Vai, vem ajudar o teu amigo, teu amigo não, certeza que era namorada, né, rapaziada, pra ele vir desse jeito, todo eufórico, querendo ajudar, pulando na mira do Freitione, só pode ser namorada mesmo, não tem jeito. Pegar a Mac 10, porque eu tô jogando muito de Mac 10 nessa temporada, eu tô focando no global dela, né, atualmente eu tô top 0 global, né, eu não sei porquê, o meu, eu tô jogando muito, fazendo bastante kill com capa, com a Mac 10, mas o meu ranking não sobe, doido, eu tô ficando, é, chateado. Beleza, comprar um drone, só pra ver se, nem precisa jogar, já, eu já escutei cara aqui, capa de 130, que gelo, hein, rapaziada. Ó, a movimentação dentro do CR7, jogador de campeonato, Freitione, ó, frio e calculista, ai meu Deus do céu, tomou o capone do Freitione. Cara, o CR7 é um personagem bem forte, né, se o usuário tiver com ele saber jogar, tipo, fazendo aquela movimentação que eu fiz, né, beitando o inimigo, fingindo que vai, volta, aí cê estreifa na bola, é, bem... Lá ele! Estreifa na bola, Freitione! Oxi! Turminha, falar pra vocês, eu não sei ao certo quando esse conjunto vai chegar no jogo, porque esse daqui é daqueles itens que a Garena nomeia de itens hypados, né, que ela envia pra alguns influenciadores só, exclusivamente, tá, é com muito tempo de antecedência, geralmente mais de um mês. Então não tem como eu chegar pra vocês e falar, ah, turminha, vai chegar dia 7 de 2025, não tem como, eu não faço ideia de quando ela vai vir, mas não vai demorar muito não, Porque eu recebi, esse vídeo vai sair, já vai ter mais ou menos uma semana que eu tô gravando com ela, então aí, ó, já passou uma semana, entendeu? Tá chegando! Mas é isso, rapaziada, eu mostrei esse conjunto em live, e inclusive, por falar ali em live, galera, eu lancei a lojinha do meu canal, tá, que basicamente, você pode ganhar um Playstation 5, um PC Gamer, é, Diamante, Pix, só assistindo a minha live, de graça. Se você não sabe como funciona a minha lojinha, olha só, presta atenção. Salve, turminha, é o seguinte, já está no ar a lojinha do Free Tunis! E funciona da seguinte forma, você ganha pontos por assistir a live, e com esses pontos, você resgata os prêmios, bem simples, né? E os prêmios vão de caixas misteriosas, piques de valores, periféricos games, e até um Playstation 5, ou um computador game completasso, pra você jogar aquele flipas de qualidade. Mas é importante lembrar que você precisa interagir no chat, pra receber os seus pontinhos. E aí, tá esperando o quê? Vem pra live do Freitas agora no YouTube! Beleza, rapaziada, então só aproveita, mano, o link tá aí na descrição, nos comentários fixados, o link da minha live, né? Rapaz, você não morre não, é doido? Sai dae, boteco! Você quer, eu te bato de novo, não apanhou o suficiente, né? O cara que usa a Sonya, na minha perspectiva, ele gosta de apanhar duas vezes, entendeu? Ele não se contenta com uma na, né? Um tapinha, aí ele quer dois. Deixa eu vir aqui marcar um alvo, 700 moedinhas, eu compro... Aí, ó, HS 10%, é, você vai ver, você vai conhecer o HS 100%, irmão. Eu vou te dar só lata de Mac 10. Como eu tô jogando bastante com ela, eu tô acabando me adaptando com a Sense, né? Porque de um tempo atrás, eu tava reclamando, ó, pô, a Mac 10 tá ruim, tá pinando muito, agora eu já tô mais cabreiro, já tô dando mais capinha com ela. É tudo uma questão de prática, né? Mano, esse negócio da atualização, do cara atirar longe e parecer que tá do meu lado, é horrível. Eu ainda não me acostumei com isso, rapaziada. Tipo, o maluco atira lá de Nárnia. Eita peste, taca a mãe pra ver se que... Ai, meu Deus. Tem um aqui. Ferrou, mano. Beleza, dei 140 no outro, mano. Tá os dois e uma bala. Derrubei um. Tacar uma bombinha de gelo só pra ele não heal a kit. Deu dano. Ah, deu dano no deitado. Eu tô sem gelo. Beleza. Vai pra longe. Sem wipe-ed. Capota, lixos. Nossa senhora, os meninos... Tipo, não é nem que, pô, foi muito difícil essa trocação. É porque eles me pegou muito bem posicionado. Tinha um em cima da casa e um flanqueado pela esquerda. Aí eu meio que fiquei no sanduíche. Ainda mais porque eu não sabia que tinha um dois, né? Eu devia contar com isso. Até porque eu tô jogando solo versus squad. Mas enfim, né? Não pergunte ao burro por que que ele é burro. Pegar essa carapina aqui. Nice. E é isso, rapaziada. E já deixa aqui nos comentários desse vídeo o que vocês acharam dessa skin, né? Do Top Criminal Penumbra. Eu gosto de trazer esses itens hypados pra vocês. Geralmente a calça angelical verde. Esse Top Criminal. Quando eu trago conteúdo assim mostrando skin, é porque a skin é braba, meu amigo. De verdade. Ai, meu Deus. Eita boteco da peste, doido. A internet desse cara caiu. Aconteceu o quê? E aí, Luizão? Tá no mundo da lua, doido? Foi você que é o protagonista daquele vídeo, né? Perdido em Marte. Vídeo daquele filme, mano. Porque esse cara aqui tá no mundo de Marte. Tá na lua. Tá viajando ele. Oxi. Tá, tá tendo trocação aqui em Bima. Cara, é por isso que eu não tô usando carapina, rapaziada. Você dá um capa no maluco de 100 de dano, usando uma carapina, que é difícil puxar capa, né? De mira aberta, principalmente. É frustrante. Eu prefiro usar, sei lá, mano. É por isso que a galera tá pegando trogon. Porque o Free Fire, ele desvalorizou tanto o HS, que, rapaziada, tá dando só no colete, entendeu? E tá errado. Não tá, uai. Aí a gente fica aqui sofrendo pra arrancar uma miséria de dano, doido. O cara que tava aqui meteu o pé. A trocação foi lá pra cima, ó. Tá na bingola. Eita, só alarmei. Eu tava chegando aí. Não é burro não, menino. Derrubei. Derrubei o... Zé da Manga. Ah, Zé da Manga. Meu amigo, olha o tanto. Beleza, levei o último ali. Mano, mas tem muito cara ainda. Agora tá marcando uma. Mas pera... Olha lá. Olha isso. Deixa eu recuar aqui, doido. Não tem ninguém no paraquedas. É tudo no chão mesmo. Mano, é uma squad completa. Completaça. Derrubei um, beleza. Agora é hora de avançar. Mas eu não vou ruxar não, porque tá todo mundo junto. Ah, Freitas, derrubou um ruxa. Não, tem mais três, filho. Tá pensando que é brincadeira? Finalizei, boa. E aí é assim, ó. A gente taca a granada, finaliza de longe e mantém pressão. 80 de dano. Tacou uma granadinha só pra manter, né? Não deixar ele rila kit. Aí, ó. Agora ele vai ter que... Tá vendo? Se eu não tivesse tacado a granada, ele ia rilar. Finaliza. O cara tacou aquele personagem de fogo em mim, velho. Que falta de respeito. Tô valendo mais nem um real mesmo. E tá correndo, ó. Ele quer salvar o time dele. É, meu amigo. Vai aparecer aqui, ó. Squad Wiped. Como é que é que o amigo fala? Quando leva todo mundo, ele fala assim, ó. Team Wiped. Eu adorei essa atualização, mas se bem que não faz muito sentido, né? Você tá jogando solo versus squad, ou até mesmo squad, e o cara morre direto, significa que ele era o último do squad. Aí aparece a mensagem. Team Wiped. Só que eu já sei que o time foi wipado, porque o cara foi direto, entendeu? Agora, quando ele cai, não aparece. Team Wiped. Adivinha por quê? Porque ele não morreu, entendeu? Direto. É a Garena. A Garena enchendo linguiça aí, rapaz. Mas eu gostei desse negócio de Team Wiped. Não vai salvar ninguém, não. Sai daí, doido. Rapaziada. É, Team Wiped. Agora eu não consigo mais parar de ouvir isso, velho. É, eu tô jogando no começo da atualização, tá? É, a temporada acabou de resetar. Por isso que tem esses, alguns iniciantes na partida. Alguns bastante. Eu não gravei o vídeo ainda pegando mestre. Depois desse vídeo de agora, vai ser o pegando mestre. Aí as partidas já ficam mais disputadas, tá? É porque essa daqui eu tive que gravar meio que na pressa. Aí não deu tempo de subir de rank. A temporada resetou e eu já tô gravando esse vídeo aqui. Que é quando chegou... Nossa, duas seringas. Que foi quando chegou o Top Criminal também. Penumbra. Tacar o dronezinho dele aqui, ó. Que eu peguei no... Na caixinha. Nossa, uma bala. Ô, louco. Essa menina tá trocando com alguém lá de baixo. Deixa eu finalizar ela antes que papem minha kill. Beleza, malvadona. Ah, achei o cara que você tava pegando cover, malvadona. Só que você tem que entender, bebê, que o perigo vem de trás. Nunca te avisaram isso? Você não tem que se importar com quem tá na frente. O perigo vem de trás, doidona. O cara tava ali na guarita. E eu vou avançar aqui porque eu acho que ele desceu, né? Provavelmente pra salvar o time dele, porque ele tá solo. Ó lá, ó. Eu tô falando. O cara sai de uma briga e entra em outro, ó. Rapaz, que mira pedra, mano. Não tá grudando. Eu vou começar a usar a Laura, porque minha mira não tá grudando nos caras, véi. Chegou outra squad, era só o que faltava. Olha isso, ela tá desgrudando muito fácil. Parece até que eu aumentei minha sense. Perdi a mira de carapina da atualização, turminha. Oxi, o que que tá acontecendo, véi? Ah, pode levar os dois bonecos aqui, mano. Perdi duas kills. Se eu tivesse focado nesses daqui, eu também sou burro, né? Aê! Pô, maior sacrifício pra dar um capa. E quando dá, sente dano, véi. Ah, não. Ah, não. Alguém me dá uma SCAR. Me dá, sei lá, uma tiradeira, que arranca três de HP. Mas é melhor que essa carapina, véi. Pelo menos com a tiradeira eu dou mais de um capa, né? É, irmão. Você vai de arrasta pra cima. Se você passar aí, você vai ficar enguiçado. Tem dois times marcando o coitado, ó. Olha lá, ó. Tem nem o que ele possa fazer, povo. Finaliza. Beleza. Eu não sei porque minha mira não tá grudando neles, véi. Até o cara deitado, totalmente exposto ali. A mira não tá puxando a padrão de carapina. Aconteceu alguma coisa, rapaziada. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo logo que a temporada resetou, entendeu? Então, se o jogo tiver bugado ou alguma coisa do tipo, a Garena não corrigiu ainda não. Elas podem ter corrigido depois. Mas em minha defesa ainda tá bugado. E em minha defesa a mira de carapina tá bugada, beleza? A Garena tem que arrumar aí, véi. Porque todo mundo sabe como eu sou muito capudinho. Tô ouvindo ele correndo. Tá aqui, ó. E são dois, hein? Nossa Senhora, Freitiones. Meu amigo, que mira, irmão. Ah, você vai levantar nesse Dmitry sim. É, e eu sou mafoca. Ai, ai, ai. Caramba, velho. Eu só não tô no top 1 Brasil de Mac 10, tá? Mas que eu sou o melhor... O melhorzinho do momento com essa arma, todo mundo sabe. Ih, vai ruxar. Calma aí, deixa eu... Eu não tenho Tatsui, agora ferrou. Tá com gelo? Eu vou recuar, né, rapaziada? Porque eu não relay kit ainda. É, o danado quer me pegar depois de uma trocação. Aí é fácil, né, doutor? Usar um inaladorzinho aqui, um energético, na verdade, né? Cara, esse energético é brabo, hein? Porque ele dá velocidade, né? Ué, cadê o cara? Ué, o cara sumiu, turminha. Galera, já deixo aqui avisado que se vocês tiverem visto esse cara no vídeo, peço perdão. Ah, agora eu vi também, uai. Que às vezes passa batido pra mim e vocês ficam... Tá livre, hein, Tchone? Aí eu não escuto vocês. E aí todo mundo fica com raiva. Mano, o gás tá começando a machucar. Ai! Calma aí. Eu não gosto de trocar no gás porque meu celular trava. Eu jogo no celular muito antigo. Ele tem 10 anos de vida já. E aí ele não aguenta o gás do Free Fire, entendeu? Por mais que seja um iPhone, né, que é um celular bom pra jogar. Só que gravando o vídeo com o gráfico no outro e no gás, eu também tô forçando um pouco a barra. Deixa eu voar aqui. Tomara que eu não bata e caia, senão eu tô... Nossa senhora! Na medida! Na medida, povo! Tem um cara atirando aqui embaixo. Cadê ele? Não dava pra acertar porque eu tava muito em cima, mas ele tava bem embaixo de mim. Só que tem uma squad aqui, ó. Então eu vou focar ele. Nossa senhora, rapaziada. Os caras vão ter que vir no gás. No meio desse aberto, irmão. Eu tenho até dó. Cara, ainda bem que eu não sou você. Já diria o Drew, né? De todo mundo odeio o Chris. Parece que esse cara tá aqui em cima. Ai, tá vendo? Esse jogo é meio doido, velho. O cara tá lá embaixo e ele parece que tá atirando do meu lado. Os caras não corrigiram isso ainda, velho. Na verdade, faz um dia que tá esse bug, desde a atualização. Devia corrigir na hora, né? Ah, tá. Tem que tomar cuidado pra ninguém sair e me pegar aqui também, né? Na... Caraca, os caras tá trocando. Eu achei que era tudo amigo. 160. Derrubei? Eu acho que eu derrubei. Não, não derrubei, não. Eu pensei que tinha ativado a Sônia. Quebrar o gelo dele. Beleza. Papa kill. Papei uma kill. Boa. Derrubei outro. Derrubei dois. Três, na verdade, né? Finaliza. Nice. Finalizei geral. Mano, o cara vai sair de factória agora. Vou rilar um quitão e vou pular daqui, rapaziada. Ainda bem que eu tô silenciado. Se não, eu tava ferrado. Eles iam me ver aqui em cima e iam ficar me marcando. Olha lá a fera ali, ó. Calma aí. Usei errado, mano. Era pra usar um quitão, eu usei um energético. Tá bom. Agora que eu já tô energizado, vamos ruxar, né? É óbvio que você se trancou, né? Então toma aí, ó. Nossa! Duas seguidas. Ai, errei a outra. Mas a primeira eu acertei. Como é que não pegou? Esse cara já tomou dois capas de 100, mané. Só que ele é bom, hein? O menino é meio movimentudo aqui. Ele tem uma ginga. Então calma nessa hora. Nice. Aí você já foi. Oxi! Ué, mano? O cara tava bugado. Eu ativei a Sonya dele, povo. E ele tava no gás. Eu falei, ah, ele vai morrer rapidão, né? Porque o tapa do gás derruba a Sonya. Só que ele não caiu. Mas tá bom. Deixa eu usar essa lojinha portátil pra comprar um drone. E aí eu vou ver onde o último tá. Essa lojinha portátil, ela é bem legal, né? Só que eu mal uso. Ela não tá sendo muito eficiente pra mim. Porém, quando eu uso, geralmente, ela é bem útil. Aí eu fico nesse meio termo, né? Eu quase não uso e quando eu uso é bem eficiente. Tá, beleza. O último cara, ele tá camperando dentro da escola. Ou tá em cima, né? Tomara que não, porque de lá de cima ele me acerta. Não, ele tá embaixo, ó. É, amiguinho. Você tem sorte que eu não tô com a melhor mira de carapina hoje. Porque senão você já ia tomar um esculacho, hein? Nesse primeiro tapa aqui você já tinha ido de comes e bebes. Você sabe, né, irmãozão? Se eu estivesse na minha melhor fase com a minha amiga carapina aqui. Só que a gente tá tendo uma DR. Tamo discutindo muito ultimamente. Beleza? E ela não tá nos seus melhores dias comigo. E aí, irmãozão? Você correu? Ué. Ah, tá aqui, ó. É danado. Não corre, não. Não corra, não. Nossa, eu detesto quando os caras tá de foice e katana. Porque não dá pra acertar, né? Eles correm de cabeça baixa. Vai lá, minha Nossa Senhora. O cara quase me deu uma... Uma porradeira ali que ia derrubar, viu? Rapaziada, deixa o like no vídeo, hein, turminha. Vocês... Ó, vocês querem ver o buia? Relaxa. Vocês sabem que eu vou dar buia, né? Fica tranquilo. Beleza, um de HP. Já era, irmão. Aceita. Olha a movimentação. Na movimentação, o Freitione tem o dom... Capota, lixo! Ai, meu Deus do céu. Tomou o Capone do Freitione. E olha a skin do Top Criminal Penumbra apontando o dedinho pra você. Ela combinou bastante com esse emoji, né? Da redenção. Eu não sei se é da redenção esse emoji. É daquela skin em 2D. Mas, enfim. Ouro 4. Porque a temporada acabou de começar. Mas, vamos subir, né, rapaziada? Relaxa que no próximo vídeo eu já vou estar no meu lugar, que é na Liga Mestre. Vambora, que dessa vez o Penumbra tá caindo em pick. A nova pick, né? Que foi alterada aí agora... Opa, caindo uma M1014. Aqui dá jogo, hein? Tem que tomar cuidado, rapaziada. Como eu tô usando essa lojinha portátil, eu tô sem capa e colete, né? Eu sou acostumado a cair de capa e colete 2. E aí eu pego uma arminha e vou pro ruxadão, igual um trem, mané. Cara, eu não vou pegar essa ump, rapaziada. Eu sei que vocês gostam de um conteudinho jogando de 12, então eu vou fazer em prol de vocês. Então, ó, já sabe, né? Freitione é amigo do conteúdo. Vambora. Derrubei um aqui. Já vou papar aqui o dele. Hum, doutor! Deolano! Você derruba e eu... Tá onde? Fiju que foi e voltou? Ah, tá ali danado! Ai, meu Deus do céu! Tomou o capone do Freitione! Vambora, que a galera tá toda pro outro lado agora. Cara, eu não canso de dizer horrível esse negócio de ficar ouvindo o pessoal como se ele estivesse atirando do lado. Faz um barulhão da peste, menino. Opa! Papi! Caraca, eu tô um ladrãozinho safado, né, velho? Pegando as killzinhas do chão tudinho, mané. Os caras derrubam e eu tô só... Oi, diga onde você derruba que eu vou varrendo. Calma aí, irmãozinho. Rapaz, passar nesses tijolinhos aqui é mó difícil, né? Nossa! Você quer outra? Você quer outra? Barbaridade! Quase que eu vou de comes e bebes por conta da resenha aqui. Eu fui tentar fazer graça com o cara. Ativou a Sony. Cara, não tem coisa mais bonita do que você dar um tapão de M10-14 ou qualquer outro tipo de doze, né? Menos troga. Um troga UFE. Em Mega E7. E ativar a Sony e você dá outro, velho. Nossa, é muito humilhante. Meu amigo, você bagaça o cara 15 vezes. Só ali duas balas. Ok. Será que acabou? Acabou. Ó, tem cara trocando aqui. Quase que eu pego, hein? Eu acho que minha cara tá sem coronha. Se a gente tivesse com coronha, talvez eu tinha derrubado esse cara. Tá no gelo, ó. É bom que ele tá marcado na moco. Aí eu consigo saber se ele vai abrir ou não. Toma o gelinho, ó. Let it go! E morreu. Eu taquei o gelo. Aí o cara tinha o iPad. Eu não sei o porquê, mas na minha cabeça isso foi tão engraçado. O cara correndo. Formalidade! Ai, tá botadão da... Ô, tô jogando bem de M1014. Dá nem vontade de trocar, né, rapaziada? Só que aí chega alguém e tira o meu cavalinho da chuva. Porque eu jogo bem com ela. Aí eu me empolgo. E aí na hora que eu preciso derrubar o cara, eu fico querendo fazer graça. Aí eu sou bagaçado e me arrependo depois. É sempre a mesma coisa. É por isso que eu não costumo usar. Porque às vezes eu dou umas balas dessa cagada. Porque eu não sei jogar de M1014. Bom, cadê o meu alvo? Tá descendo lá pro coração. Ele vai querer salvar. Meu amigo, eu tô atrás de você. Como é que você vai salvar o seu time, Boteco? Como é que você... Cara, existe esperança no seu coração de salvar alguém aí? Oxe, o coração já tá metade concluído. Não, tinha alguém lá antes disso. Ah. Será que é o meu alvo, rapaziada? Ele acabou de chegar no coração e o coração já tá quase cheio, mané. Uma dessas pega. Meu amigo não pegou nada, doido. Ele tacou até o foguinho aqui, ó. Sai daí, Boteco, véi. Barbaridade. Ranqueada início de temporada. Atacou. Nossa, quase tive... Até gaguejei. Quase tive um ataque cardíaco agora. O cara chegou do... Mano, eu derrubei ele no susto, tá? Hum, grosa X. Cara, é um pouco difícil, cara, ter que lidar com essa situação, mas eu vou ter que trocar a carapina pela grosa X, porque, rapaziada, eu não tô tendo uma experiência muito legal. Ah, mano, eu não gosto disso, véi. Os caras chegam do nada, irmão. Os moleques são muito sorrateiros. Calma aí, seu Boteco. Vai tomando. E eu já finalizo já. Tô nem aí que se eu morrer aqui, eu finalizo. Vem, seu miserável. É só pra assustar mesmo. Eu não atirei de longe, o cara tava a 10 mil quilômetros, eu atirei de 12 só pra... E ele... Ele... É que eu também tenho uma mini use, rapaz. Na falta de um satis de 12... Caraca, você voltou, irmãozão. Esse cara é muito movimentudinho, ele. Ele é todo insta player. Deixa ele. Até tomar ele uma... Não chega pra lá. Aqui, ó. Ah, se a M10 fosse nível 2. Eu tenho que chegar perto e ele tá... Aí, ó. Tá vendo? Capota, lixo. Eu não vou nem tentar bater nele de novo. Vai que eu perco toda a minha vitória aqui. Eu tava jogando de 12, aí o cara, ele tem noção de jogo, né? O que que ele tava fazendo? Se afastando, porque a 12 não... Ela não tem muita efetividade a longa distância. Só que aí teve uma hora que ele deu brecha e eu consegui me aproximar. Aí ele tomou logo um botadão. Foi nessa hora que ele perdeu. Mas ele jogou certinho, rapaziada. É assim que você tem que fazer quando tá jogando de 12. Se vocês chegarem pra cá, eu vou tacar, tá? Aí, taqueado! Para, galera. Calma aí. Deixa eu correr. Eu tinha visto esses caras ruxando e aí eu tentei temperar uma granada antes que eles vissem. Aí eles já chegavam e eu dei um... Nossa, eu tô fazendo tudo errado. Calma, amigos. Amiguinhos. Eu tô dando dano, hein? Tô machucando, hein? Ah, você me viu, né? Eita. Cara, eu vou recuar aqui, rapaziada. Não é por nada, não. Mas eu preciso comprar munição de SMG. Por quê? Jogando no 1v1, eu até consigo me garantir de 12. Agora, 1v4, solo versus squad, eu preciso de uma SMG, entendeu? Porque eu dou um satis de 12 em 1. E aí, pronto. Já gastei toda a minha sorte. Aí eu puxo a mini use. Porque de mini use eu garanto, eu me garanto. Agora de 12 é meio que um tiro no escuro, né? Sei que eu sou meio bom, mas tem que ter um talento também. Tem que ter uma sorte, quer dizer. Pegar a habilidade do CR7 aqui. Esse cara tá vindo. Deixa eu upar a minha M10. Ativei o CR7 sem querer, amém. Boa! Caraca, esse cara de novo com essa Dual Vector. Vai gostar, irmão. Vai gostar de ser boteco, viu? Tá bom que eu vou deixar você salvar. Nossa, o cara tá uma bala. Pelo amor de Deus. Como é que o cara tá um tiro e fica rushando igual um doido assim? Olha isso, olha isso. Tá rushando, ó. Meu tiro não contou no ali, certinho. Ah, tá rilando o kit do meu lado. Ah, é? Ele aí, doutor de Olano. Vinha. Rila kit aí, seu boteco. Rila kit aí, seu boteco. Squad, wipe. Caraca, mano. Os car... Acho que eu morri pra mina. Os caras vieram me buscar no gás, irmão. Esses daí não queriam pegar o Top Criminal Penumbra, não. Tem gelo aqui. Escutei alguém. Tem alguém deitado. Tem alguém pulando. Tem alguém rastejando. Tem alguém agachado. Que isso? Abre aí, rapaz. Abre essa bomba. Ei, miséria. Vai ficar trancado dentro da casa achando que você comprou pra tua. Alugou a casa, foi. Comprou o doido. E aí, o meu e o seu. Finaliza antes que os outros venham salvar. Na verdade, não tem nem como ele salvar, porque tá trancado, né? Beleza. Esse amiguinho aqui acabou de ser salvo, tadinho. Rapaziada, eu joguei de M10-14 até o final da partida, né? Tem um cara correndo aqui embaixo. Pelo amor de Deus. Meu amigo, é o ataque dos figurantes doido. Misericórdia. As guria tá achando que tá fazendo festinha dentro da casa. Uma olhando a janela. Maluco. Então é assim que os alienígenas agem? Nossa, eu vou iniciar um estudo aqui, estudando os extraterrestres. Oxe, é a doidinha parada na janela da casa, mano. Ô, meu Deus. Início de temporada é uma doideira, né, rapaziada? Meu amigo. Ok, tá tendo trocação ali. O cara levou o HS, levou a Sad Girl. Bom, o Paulo foi abatido. Ok, tem mais dois. Deixa eu ruxar nesse cara rapidão. Tá trancado aqui, ó. Boa. Mano, eu tô... De M10 nível 3, ela pega de longe, né? Só que eu exagero, eu tento de ir muito longe. Você vai ficar trancando essa... Ah, é? Beleza, eu tenho um plano. Calma aí, irmãozão. Não seja por isso. Já que você vai ficar trancado aí. Conceito de estratégia em grego. Estrategia. Vai tomar. E ele virou em mim ainda, tá? Como é que ele sabia que eu tava aqui em cima? Hack. Hackudo, mané. Sobrou eu e mais um. Onde está esse manito? Vou ter que... Gastar o meu último drone. E aí eu encontro ele. Vejaremos, vejaremos. Ah, tá ali, ó. Não precisa nem mostrar no drone ele com os gelinhos dele. Ele achou que eu tinha visto, mas eu nem sabia da existência desse serzinho aqui. Calma aí. Tomou sates. Beleza. Venha. Como é que esse cara não morreu naquele tiro, rapaziada? Nossa, eu vou cair. Toma. Quer outra? Ih. Tudo bem, amigo. Pode voltar. E se ele voltar? Não, não volta não, mano. Caraca, eu perdi minha kill de satis, rapaziada. Eu falei pra ele voltar, por quê? Porque eu ia levar ele de novo. Mas ele caiu no gás, né? Ele tava preso. Então, se ele levanta, ele ia morrer eliminado. E aí eu ia perder uma kill. Já não basta as 15 que eu perdi nessa partida. Mas é isso. Tamo junto, é nóis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Galera, comente aqui embaixo o que você achou do conjunto penumbra, tá? Lembrando que eu gravei essas partidas com um pouco de iniciante ali na gameplay. Mas é porque a temporada resetou agora e eu não tive tempo ainda pra subir de patente. Mas no próximo vídeo, a gente volta daquele jeito. Lembrando vocês de participar das minhas lives pra resgatar Playstation 5, PC Gamer, Pix, Diamante, na lojinha do Freitione. Fechou? O link tá aqui na descrição e nos comentários fixados. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho